oi galerinha eu sou o pedro hoje eu estou aqui do bloco manco olha eu sou um robô 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 vem galera hoje a mamãe está só arrumando aqui eu estou conseguindo um outro negócio aqui pronto vou arrumar aqui humm muita linda e aqui é o mesmo humm é o mesmo é o mesmo humm agora vamos começar humm 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 eu estou conseguindo coisa boa está parado humm 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 Agora vamos para aqui Hum Hum Vem, vem, vem 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 Vem, galerinha Olha que eu estou prontão Sou muito fera Vem, não Vamos para outra aí Vamos para cá Toma Ai, ai Ah, deu Doveu aqui Galerinha, agora Temos que tirar muito Agora eu não vou morrer Agora eu não vou morrer Não Não Galerinha, vamos Gata, eu sou muito farche Eu tenho prontão Eu tenho prontão Eu tenho prontão Eu tenho prontão Tudo Tchau, tchau. Será que engana? Hum. Hum, dei nem. Hum. 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 Oh my god Oh my god Oh my god Não! Não se come em um caça! Não é tão cheiro, Rich! Jimmy Ridge, Jimmy Ridge Bonito Vamos para lá um aqui, não está forte porque tem um diamante quanto que ele quiser, agora eu tenho também aqui aqui foi lá, foi lá cori, cori, cori 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 O meu mandein Eu quero o seu Se tem Galerinha, conseguimos Busquinha, irmão Busquinha, irmã Busquinha 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 doeu? peraí, doeu só tem ele, só tem ele doeu muito peraí que não come, não caiu só tem ele só tem ele caiu, agora minha chance comprei, comprei cumprei, cumprei pônei 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 doeu pônei Moreu, moreu, não é de nada, não é de nada, vou ter que me equipar agora. E daqui é o cartão, se ele morreu, por favor não caia, consegui chegar antes que acabar. Não tem ninguém, ufa, não, ele tá vindo, tenho que me equipar. Eu sei que tá por ali, e tá ali, então, os ronegos. Ah, só nós foi bem, então é isso galerinha. Deixe o like, inscreve no canal, deixe muito, muito like, ok? Tchau!